As padinhas vaga, burro tipo americano Onde tinha vaga, burro tipo americano Onde tinha vaga, burro que eu cheguei na hora Até que as nuas no sinal Já pulei sem cueca E as churras, vencenária Me espiro de tchan na beca E o nosso bonde é exterminador de terra E o nosso bonde é exterminador de terra É brilhão Eu já não sei mais o que fazer Desse jeito eu vou enlouquecer Eu não sei se é por amor Ou por pra... Que eu to por dentro Ou você Depois que eu comprei Minha XT Aê, pega a camisão dessa aqui A, a, a E se o falar mal isso é sinal Que nós é bom Se o pai ta querendo ver pro time demonstrar Tá mal instruído agindo né? Oi pro seu recalque Eu nem ligo pra nós Mó satisfa É pro seu recalque Eu nem ligo pra nós Mó satisfa Ó, ó, ó Tô embrasado, pesado Meu nico estel ligado Tipo o shake do bagulho Trecho e alvarizado Tão me ligado, peré Sabe qual tu resumo? Hoje eu tô de balinas Vou me jogar no mundo E hoje só pra dar problema Hoje eu tô em cena Então convoca Convoca todas elas Tô pros passar da hora Filma rapaziada aí Ah, ah, ah É desse jeitão porra 4M na porra do bagulho Se levou? E se eu falar mal É sinal que nós é bom Tá querendo ver pro time de monstrão Tá mal instruído agindo Ó, ó Se o seu recalque Eu nem ligo pra mim Mó satisfa Mó satisfação Manda pesadão, manda pesadão E essa vai ser uma rede social Campeão Eita, bebê Quatro M então Saiu da lama Saiu da lama Só diamante mil graus Vendo off Vai girar a capital Verona essa!" �abina Não sei se que chama estana Só faz pastinha legal Mehip uma para o normal Desliga o celular Que encosta Que é a 2030 O melhor proposta Se hoje é a nocha é nossa Um dia nós ganhamos bala E firma dos cantação Vai ficar melhor agora Com um pouco dos foguetão Elas pede mais e flora E vai e vem A sincronia das notas E vai e vem E uma sincronia É só surfista chique Quebrada da hora Esse é o nosso pique Pro esquema É só surfista chique Quebrada da hora Esse é o nosso pique É o nosso pique